A Faculdade de Economia da Universidade do Porto é largamente reconhecida pelo seu rigor científico e em solidez teórica, mas vai mais além. Não permite que o percurso curricular dos seus estudantes se esgote nele próprio. Para isso, proporciona-lhes uma participação ativa em diferentes grupos e iniciativas que vão complementar a sua formação pessoal e académica. São vários os organismos estudantis que criam um ambiente ímpar, dinâmico e criativo, transversal a diferentes áreas e interesses. Descubra os organismos estudantis da FEP. Desafie-se, desenvolva a sua autonomia, o seu espírito crítico e enriqueça ainda mais o seu percurso na faculdade. Os projetos são distintos, as oportunidades são enriquecedoras e será desafiado a colocar em prática as suas ideias, a criar os seus projetos e a chegar até ao mercado de trabalho. Viva o espírito inovador e criativo da FEP. Comece a construir o seu futuro.